Fala aí galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Master Game para continuar aqui nosso detonado do jogo Resident Evil Remasterizado HD vamos lá galera vamos dar uma olhada aqui no nosso mapa deu mapa deu mapa tá que tem que fazer aqui que eu não lembro mais cara bom primeiramente vamos guardar aqui nossos alguns itens aqui vamos guardar o Wink Rebo que não precisa carregar ele né tem que usar aquela chave ali em algum lugar eu não lembro onde que é cara bom tem uma sala aqui em cima que eu não fui ainda então pode ser que eu tenha que usar ela lá para descartar ela então vou ver lá Eita que isso corre corre caraca velho esqueci desse cara mano eu esqueci que na hora que eu entrei aqui ele veio correndo atrás de mim né calma aí vamos vamos conversar deixa eu pegar um negócio aqui para conversar com você porque a pistolinha é muito lenta para matar você aqui só só matar ele depois vem aqui guarda essa doze de novo só um life dá para matar ele não vou zoar não que vamos morrer aqui tome do peito levante tá maluco 3 tiros para te matar cara você é louco que droga velho e vamos lá com a pistolinha mesmo essa sala aqui ó ah mas ela já estava aberta já né ah mas aqui é Lockpink eu não não lembro seriamente eu não lembro onde tem que usar aquela chave mas é que nós não tinha vindo ainda então vamos fazer aqui o esquema ah Ah! Jill! Barry, eu não quis dizer que você fosse tão emocionada. Certo. De qualquer forma, você deve ler isso. O que você faz disso? Bem, eu acho que nós estávamos certo sobre essa casa sendo bastante inatural. Você tem um jeito de declarar. Onde está a parte que está se tornando? Bem, a única coisa que eu acho é que foi a parte mais importante e alguém não quer que ninguém veja. Vamos continuar a nossa investigação. Tá, e você deu no pé, né? Bom, galera, aqui nós temos que fazer uma combinaçãozinha aqui meio louca, tá? Primeiro, vamos pegar essa abelhinha aqui. Aqui, vamos pegar essa abelha dourada. Vamos pegar essa abelha dourada com o anzol dourado. E usar a abelha dourada aqui. Aqui não. 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 Não sei que usar ela. Agora não. Agora não. Vamos usar ela agora dourada aqui, ó. Vamos ligar aqui agora. Aqui, vamos ligar isso aqui, ó. Não, não é pra pegar. É só pra ligar. Isso, garoto. Só que a abelha, ela cria vida, cara. Agora fica a teu critério. Matar a abelha ou... Não, eu não quero matar. Só vou pegar esse item aqui, porque ele é muito importante pra gente sair da mansão. Pra sair da mansão, não, né? Pra usar depois que sair da mansão, tá? Não esqueça de pegar esse item. Vocês vão ver o quanto ele vai te ajudar futuramente aí, galera. Agora, vamos nesse outro lado aqui, pegar mais alguns itens. Tem um aqui, Rebo. Caraca, eu tô ficando sem espaço na mochila de novo, cara. Um lifezinho aqui, muito bom esse life. Pode ter um spray, pode não ter. Vamos usar aqui pra melhorar o nosso life logo e vamos examinar esse item aqui. Essa caixa. Ai, que bom. Um spray, tá vendo? Tem nada aqui, né? Do outro lado da cama, tinha um item lá. Eu não sei se nesse jogo, se nessa versão aqui tem, cara. Aqui tinha alguma coisa. Uma plantinha aí. Tá bom. Tem mais nada? Não. Bom, vamos lá no baú agora, galera. Guardar esses itens pra gente ir pra outra área que tinha que fazer mais um puzzle lá, tá? Inclusive, a gente já tinha deixado a porta aberta, mas não tínhamos entrado ainda nela. Tô começando a lembrar um pouquinho o que a gente tem que fazer, tá? É que eu tô jogando muito jogo, cara. E às vezes eu acabo esquecendo o que eu tava jogando no outro e não sei o que tem que fazer mais e já era. Tô ficando velho. Vamos guardar aqui. Vamos guardar aqui. Vamos guardar aqui. Guardar 12. Não preciso dela agora. Não sei pra que eu tô levando o spray. Não precisa levar o spray agora. Só uma plantinha já tá boa. Meu baú tá uma bagunça, cara. Tá, onde que era aqui? Deixa eu ver aqui que eu tô e ver se tem alguma coisa, se eu lembro onde tem que ir. Vamos aí. Primeiro andar, nós estamos no segundo andar. É, não lembro sinceramente. Mas vamos numa sala que tem aqui que eu tenho certeza que nós não entramos nela. Essa aqui, ó. Tinha um esquema pra gente resolver aqui que também é super importante, tá, galera? Bom, galera. O objetivo aqui é você colar todas as estátuas na parede, tá? Só que você empurra uma e a outra volta, tá? Só que tem um esquema que você faz que ela não volta. Dá uma sequência. Eu não lembro exatamente como que é. Tô empurrando aqui. Mas não lembro exatamente qual que é. Vocês vão mudando, tá? Coloquei a de lá e a de cá. Só que se eu empurrar essa aqui, eu lembro que a outra também volta. Quer ver? Olha. Pronto. Tá feito. Simples assim. Aqui agora é só ligar esse interruptor aqui. E aqui tem uma caixa, né? Isso aqui, ó. Só que pra abrir essa caixa precisa fazer mais uma combinação, cara. Você precisa apertar em dois lados nela, exatamente. Não pode mudar, tá? Não pode ser diferente. Tem que formar, apertar no lugar que faça dois corações, tá? Por exemplo. Aqui, ó. Um coração. E procurar o outro coração do outro lado, quer ver? Que é o primeiro. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Dois corações. Duas metades e formar um coração. Aí ele abre. Facinho, né, galera? Tem muita coisa... Não tem muita dificuldade aqui, não. Tá, agora sim. Agora o bicho vai pegar. Eu não lembro o que tem que fazer agora. Deixa eu pensar aqui, velho. Deixa eu pensar. É, vamos guardar esse... Essa máscara. Essa máscara. Porque isso nós vamos usar agora. Mas eu acho que eu tô lembrando mais ou menos onde tem que ir, cara. Se eu não me engano, a gente tem que ir lá na sala do piano, que a gente não tinha conseguido entrar nela. A gente não tinha o papel pra poder fazer a de eu tocar no piano. Agora eu acho que eu já tenho. Eu não lembro, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no baú pra ver se eu já tô com os papéis dela pra ela tocar lá no piano. Se eu tiver, então, com certeza, é isso que nós vamos ter que fazer agora. Deixa eu guardar as máscaras aqui. Deixa eu guardar as máscaras aqui. Isso aqui não precisa pegar agora não. Se eu colocar as máscaras tudo junto aqui. Ó, eu acho que tem sim, ó. Tem um papel aqui, esse é importante. E tem esse outro aqui, ó. Pronto. Eu acho que é isso aí, cara. Eu vou levar uma planta aí, porque eu não sei, né? Vai saber o que tem aí pela frente. E se eu for atacado aí, eu posso tomar um life aí, tranquilo. Não vou brincar com a sorte, não. Bom, vamos lá. Vamos lá na sala do piano agora. Sala do piano é fácil de a gente encontrar. Fica lá a entrada, fica lá pela sala de jantar, lá embaixo. Opa! Passa reto não, Dio. Deixa eu ver se essa porta abre aqui. Não abre. Não lembro onde está a chave desse lugar aí, velho. Não lembro se é depois que volta para a mansão pela segunda vez. Sinceramente, não lembro mais. Ó, temos que pegar esse escudo aqui, ó. E vamos lá para a sala do piano, que nós vamos ter que usar ele lá. Tem que ter cuidado com esse maluco ali, que ele vai levantar, cara. Só que eu não sei, não lembro a hora que ele vai levantar, mas ele vai levantar. Tem que estar com uma mão boa para matar ele. Tá, chegamos aqui na sala do piano. Vamos tentar tocar aqui uma sonata aqui. Só que aí nós temos que combinar esses dois livros aqui, ó. Vamos usar. Vamos lá. tá aí ó que bonito tocou aprendeu a tocar musiquinha ali agora vamos coletar esse item aqui que eu não sei o que que é isso é isso aqui é só um documento fica brilhando desse jeito a gente pega esse escudo vai ficar preso tá mas aí a gente usa aquele outro mais escuro para ele abrir e pronto aí ó e agora vamos colocar esse dourado lá no lugar do preto no escuro né galera o neguinho batendo a porta ali querendo sair só que vai ficar preso que eu não vou soltar ninguém tá agora usa ele aqui e abriu aqui a caixinha do relógio então nós vamos ter que ir aqui galera para a gente poder ajustar a essa hora é exatamente em uma hora aqui que a gente para poder abrir aqui o relógio um outro compartimento tá a hora que nós temos que pôr aqui é exatamente seis e meia tá só que eu não sei se é da manhã ou é da noite mas seis e meia tá vamos mudar aqui esse relógio quer dizer não sei se seis e meia ou é meia noite e meia vou colocar meia vou colocar meia-noite e meia primeiro para ver e confirmar e agora saia daqui e não não é meia-noite e meia não é vamos colocar seis e meia agora se não for seis e meia eu não lembro que horas que é cara quer dizer seis e meia não acho que é seis horas agora vamos rodar o pequeno até seis horas e confirmar e sair daqui exatamente seis horas que que liberou e liberou mais uma chave da mansão para que que serve essa chave deixa eu ver deixa eu ver se ele dá um shake nela aqui o shield kei shield kei cara eu não não lembro exatamente mas se eu não me engano é a chave lá que entra para matar a cobra para matar não né para se encontrar com a cobra pela primeira vez porém eu vou testar essa chave se ela abre essa porta aqui de novo porque eu quero entrar nessa porta não é não tem jeito pronto então aqui está tudo aberto ali é do elevador deixa eu ver ali eu tenho que entrar por aqui e essa outra eu não lembro o que que é aqui em cima segundo andar fechado ali aquela parte não fui ainda aqui a parte da cobra e aquela outra parte eu também não lembro cara ah tá ali a salinha do mapa onde acendi a lareira é velho não tem jeito não vamos ter que testar ela lá na sala da cobra mesmo a sala da cobra fica lá onde encontramos o soro para o aquele maluco que estava morrendo lá e a gente teve que correr para pegar o soro para dar para ele então vamos lá aqui a gente já sabe onde é que está aqui com certeza não é vamos para cá vamos para cá deixa eu dar mais uma verificada aqui em cima para ver se aparece alguma coisa não aparece nada aqui é algo que já tínhamos visto é tem jeito não cara vamos testar lá vamos testar lá para ver se abre bom só que para a gente poder ir na sala da cobra já vamos equipado vai que a gente entra lá né aí vamos ter que matar a cobra então tem que ir preparado com pistola não dá certo eita porra sai maluco o cara está com as unhas ali velho aqui pelo amor de deus sai daqui vamos entrar aqui ó vamos dar a volta por aqui a gente sai correndo e entra lá na sala de máquina na sala de gravação tomara que ele não alcance a gente que eu vou sair correndo quer ver? vai opa não errou errou mais uma vez ae Dilo Dilo é gente boa ó bom aqui vamos guardar tudo e vamos vamos equipar como se fosse matar a cobra tá? um exemplo porque não tenho certeza se vai ser preciso matar ela lá ou se vai se a gente vai poder entrar agora então vamos deixa eu ver aqui pega a 12 pega a 12 pega a 12 e vou matar aquele maluquinho logo acho que vou matar ele logo pega essa munição aqui também pra matar a cobra vamos sentar o aço naquele cara ali que é pra deixar nós em paz já com 3 balas eu acho que eu mato ele cara se eu não matar com 3 balas vou ter que usar de ácido que não vale a pena você usar de ácido eita eita caraca que isso? cadê ele? caraca dois tiros acabou minha munição morreu morreu? morreu olha morreu com dois tiros cara teve um aí que eu dei 3 deu hein? entendi nada agora tá mas vamos guardar nossa guardar o que vai ser inútil agora vou guardar a 12 vou guardar a 12 e pega esse life aqui porque ele é muito bom acho que vou pegar mais um life acho que vou pegar mais um life acho que vou pegar essa mistura aqui ó caraca tem que calma aí tem que gravar tem que gravar porque a cobra é perigosa então se a gente morrer pra cobra fazer tudo isso que a gente fez de novo não vale a pena não então já que nós tem bastante incrível aqui vamos gravar com ele já pra dar uma segurança pra gente né galera eita e finalmente chegou a hora da gente ir lá enfrentar a cobra galera mas isso aí eu irei fazer no próximo vídeo galera então espero que vocês tenham curtido o vídeo aí se inscreveu no canal deixe seus comentários aí dá like no vídeo galera pra ajudar a gente na divulgação um abraço a todos aguardo vocês no próximo vídeo valeu falou fui tchau 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 tchau